Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia, no seu canal aí sobre o Oriente Médio, que faz essa pequena ponte entre o Ocidente e o Oriente para vocês. E a edição de hoje é mais uma entrevista que vocês vão assistir, é um bate-papo com uma advogada brasileira que vai relatar para a gente um relacionamento que ela teve com um rapaz libanês lá em São Paulo. Infelizmente é uma experiência negativa que ela teve com os rapazes, para dizer o mínimo, vocês vão ouvir aqui uma história muito complicada, e lembrando obviamente que essa foi uma experiência pessoal vivida por ela, e não necessariamente retrata fielmente ou retrata de alguma maneira o restante todo do povo libanês, muito longe disso. Então um filtro é sempre muito necessário ouvir essas histórias. antes de entrar com ela, vou dar um resumo para vocês, para vocês já se situarem, para saber o que esperar da situação. seguinte, nós vamos conversar com a Camila, uma advogada de 20 e alguma coisa anos, não vamos zerar em cima da Camila, que está com uma tarja e a voz modificada, mais uma vez repetindo, a Camila está com a voz modificada, às vezes vocês falam para mim, mas isso aí não é uma mulher, é um homem. Eu mudo o timbre da voz e ela fica muito grave. E um dia conheceu um libanês em São Paulo, ele também é um médico muito bem sucedido, um homem fino, que inspirava muita confiança, diz a Camila. Na verdade ele vinha de uma família riquíssima daqui do Líbano, nosso vizinho. Diz ela que ele agradava a família dela com presentes caros, com muito luxo. Além de esbanjar muita simpatia, até que um dia o príncipe árabe vira sapo e ela descobre que estava se relacionando com um impostor. O médico não era médico, os presentes não eram dele, o negócio que ele tinha não era dele, a vida não era dele. E ela, uma advogada criminal, estava se relacionando com um criminoso. Uma personagem cuidadosamente talhada para conquistá-la, um narciso perverso e estelionatário. Então vou chamar a Camila, diretamente lá de São Paulo, para ela contar um pouquinho da história dela para a gente. Bom dia Camila, tudo bem? Bom dia Dani, bom dia pessoal. Meu nome é Camila e eu conheci um ibanês. A gente se conheceu no aplicativo e depois a gente se conheceu, depois de umas duas semanas assim. Ele parecia uma pessoa normal, ele não, de forma alguma, ele parecia uma pessoa, um criminoso, um mentiroso, nada disso. Ele parecia uma pessoa normal e estava no meu bairro, pertinho de mim. O bairro onde eu moro tem a comunidade árabe é bem forte, então a família dele tinha um restaurante aqui perto de casa. Parecia que era dele o restaurante, ele inclusive... Eu já ia te perguntar, Camila, o restaurante é de verdade ou de mentira? Não era dele, depois eu vou contar, não era dele. Chegando lá ele contou várias coisas para mim, ele falou que era médico, que a família era muito rica lá no Líbano, que ele nunca precisou trabalhar, que ele fez faculdade. Parecia uma pessoa formada também, normal, não pensei o contrário. E o meu amigo que estava comigo também, eu lembro que eu perguntei para esse meu amigo, ele falou, não, ele é legal, é uma pessoa bacana, com uma formação boa, sabe? E médico, eu falei, que legal, tem uma boa formação também. E aí no final, eu e meu amigo, a gente ia pegar um Uber, ele não deixou, ele levou a gente onde a gente ia. Ele tinha um carro novo, entendeu? Um carro do ano anterior, era um carro novo, que nem era dele. Depois eu fui descobrir completo, assim, banco de couro, completinho, novo. Mas não era dele também? Também não era dele. Alguma coisa era dele? O nome era de verdade? Então, o nome eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu já vi documento lá do Líbano, e o nome realmente no documento é dele, mas eu não sei se aquele documento é de verdade, se ele falsificou. A gente se gostou, aí depois ele começou a ficar atrás de mim de maio, né? Ele começou a me ligar, ele me ligava todo dia, falava comigo todo dia. E aí a gente começou a sair mais a fundo. E muitas outras vezes a gente saiu pra comer, eu fui dormir na casa dele e tal. E depois desse dia que eu fui dormir na casa dele, que eu acho que foi ali que ele viu que ele criou um laço comigo, um vínculo. Porque eu acho que o tempo todo ele tava tentando criar um vínculo comigo, né? E quando a gente dormiu com a pessoa, a gente acaba criando um vínculo maior com ela. Então, ele começou a me buscar no trabalho todo dia, e ele fazia tudo pra mim, muito solícito. E eu achei estranho no começo, porque eu não acho normal uma pessoa ser tão disponível pra outra desse jeito. Tudo que eu pedisse, tudo, se eu comentasse assim, nossa, eu preciso... Ai, eu preciso de um remédio. Sabe, comentasse assim, se eu fizer um comentário, eu preciso de um remédio. Ai, eu vou comprar pra você. Mas é uma coisa desproporcional, entendeu? O meu marido é um amor de pessoa, e ele faz tudo pra mim, mas não é desse jeito. É uma coisa assim, desproporcional. Não é proporcional ao que um ser humano normal faria. É como se ele reprodu... Como não? Ele reproduz sentimentos, porque ele não tem os sentimentos. Ele reproduz o que a gente faz. Então, ele tá imitando uma coisa que a gente faria de buscar o remédio, mas é tudo muito exagerado. Então, eu comecei a achar estranho. Fui deixando, né? Fui deixando acontecer. E eu nem tava tão apaixonada por ele, mas eu achei legal. Eu falei, ah, ele gosta de mim, ele é uma pessoa diferente e tal. E fui deixando. E aí, ele logo me deu uma aliança super bonita. Uma aliança linda, assim, grande, de prata. E gravou os nomes. Quis conhecer minha família. E quando ele foi conhecer minha família, meu filho, ele levou muito bons pra todo mundo. Vinho pro meu pai. Levou flores caríssimas pra minha mãe. Presentes pro meu filho. Não vou falar que meus pais gostaram dele de primeiro, porque todo mundo ficou meio pé atrás. Mas... Todo mundo aceitou, né? Porque... É de outra cultura, mas... Todo mundo achou que ele queria me agradar e tal. Tinha quanto tempo no Brasil, aí? Então, ele dizia que eram mais de 10 anos. O português dele era bom pra 10 anos, assim? Não. Não era bom, mas depois eu comecei a tentar justificar as coisas, né? Minha cabeça. Não era bom ele não escrevia em português. Ah, porque esse pessoal aprende... Eu vou te falar, porque eu sou aqui da região, eles aprendem uma língua estrangeira lindamente, né? Assim, questão de meses. Eles são muito bem estudados, né? Quando eles falam a verdade, principalmente. Já não corroborou ele não falar português bem, né? Se um libanista tá no Brasil há 10 anos, ele fala português melhor que nós duas juntas, tá? Você pode saber, tá? Esse negócio da aliança... Você me falou que teve uma aliança com o nome de vocês gravados. Em quanto tempo depois que vocês se conheceram? Ah, uma, duas semanas. Depois que eu fui dormir na casa dele, foi uma semana já apareceu essa aliança. Peraí, Camila. Não, sério. Você é brasileira, a gente tá acostumado com um brasileiro. Tudo bem, você achou que isso era uma coisa cultural? Onde? Onde no mundo? Gente, vocês estão me assistindo aí? Onde vocês começaram a sair com o cara? Tem uma semana, duas. E ele me traz uma aliança já de compromisso com o nome seu gravado? Gravado? Camila, você não achou isso uma coisa louca, não? Eu achei uma coisa louca, mas eu gosto muito de ler sobre Oriente Médio e tal. Pelo que eu leio, assim, as pessoas são sérias com relacionamento. E eu achei que ele tava tentando adaptar a cultura dele a um relacionamento que a gente teria aqui. Ele também falava de casamento. Eles só podem casar lá e, como ele sabe que a gente namora aqui, ele tentou adaptar uma aliança de compromisso com o namoro mais sério. Pra quem é novo no canal, deixa eu falar aqui. O que ela tá falando, ela tá se referindo ao estilo de namoro aqui do Oriente Médio, tá? O pessoal do Oriente Médio, turco, libanês, coisa e tal, eles não namoram, tá? Eles casam direto. E ela tá assim, pô, eu já sei que é um traço deles, eles não namoram. Eles firmam sério já no comecinho ali, porque não tem namoro na cultura, como explicamos. Tá batendo! Ele me leu muito bem, porque eu não falei no começo, mas ele... Depois até eu tive a ajuda de alguns amigos e tal, e concordaram comigo, inclusive psicólogos, que ele era psicopata. Ele era não, ele é psicopata. Então ele fazia leitura, ele me leu muito rápido. Ele me enganou, mas não é tão fácil assim me enganar tanto. Porque ele tentou muito tirar meu dinheiro, ele tentou tirar tudo de mim. Depois que ele me deu aliança, foi coisa de uma, duas semanas, ele começou a se fazer de vítima, né? Aí ele começou a contar umas histórias meio esquisitas, aí o negócio foi começando a se transformar. Um médico, ele era muito bem sucedido, a família dele era muito rica no Líbano. E do nada, ele era uma pessoa muito prejudicada financeiramente, não tinha dinheiro nem pra pagar a conta de luz. Que foi isso que aconteceu depois de um tempo. O engraçado foi que ele não falou pra mim. Ele não chegou e falou, era tudo mentira aquilo que eu te contei. A verdade é essa. Não, ele foi simplesmente como se nada fosse. Como se eu fosse uma idiota que tivesse esquecido tudo que ele já me falado antes. Ele falou pra mim que já tinha trabalhado como médico aqui. E depois, de uma hora pra outra, do nada assim, apareceu com outra profissão. Um belo dia, ele foi me buscar no trabalho e falou que estava num restaurante. Eu falei, ué, como você estava no restaurante? Ah, porque eu tenho uma parte de um restaurante com um amigo meu. Aí eu falei, ué, mas não era médico? E ele nunca me falou mais nada de ser médico. Então assim, ele mentiu descaradamente no primeiro encontro. E depois ele simplesmente mudou como se eu fosse esquecer. Entendeu? Me subestimando mesmo. Aí depois ele me contou que ele não tinha nem curso superior. Que ele tinha estudado até a quarta série no Líbano. Nesse ponto você não sabia ainda que ele era um impostor? Não sabia? Não. Eu tinha trabalhado na minha cabeça essa coisa que eu acabei de falar. de achar que por ele ser homem, ser da cultura dele, ele simplesmente queria se colocar igual, num patamar igual. Você pagou as contas dele? Então, no começo era muito sutil. No começo era, ai, ele não pedia diretamente. Ele começava a reclamar. Vamos cortar minha luz. Todo mês passa. Ah, vamos cortar minha luz. Ai, eu não estou pagando condomínio. Ai, eu não estou conseguindo pagar o aluguel. E não sei o quê. Ai eu falava, ué, mas você não tem a parte no restaurante. Você não está conseguindo ganhar dinheiro. Ai, está difícil porque o meu sócio lá, ele me enrola. Eu acho, inclusive, que eu vou sair de lá. Eu vou sair dessa sociedade. Porque não está compensando. Ele é muito mentiroso. E ai começava nessas. Ai, nesse estágio, né? Ele já não tinha mais o carro que ele tinha antes. Eu acho que ele percebeu que ia ser mais fácil trabalhar comigo dessa forma. E se fizesse de vítima. Então, o carro, ele falou para mim que ele tinha perdido. Que o banco tinha tomado o carro dele. Então, ele emprestou para um amigo. E o apartamento, ele falou para mim que ele já tinha um processo, né? De despejo. E ai, assim, de uma hora para outra eu comecei a ser advogada dele e da família dele inteira. Ai, qual que era a história central que ele me contava? Ele tinha vários negócios com o irmão dele e os negócios todos ruíram. Então, o problema da vida dele, tudo girava em torno desses negócios que ruíram no ano anterior. E que ele ficou quase morando na rua, ele ficou sem nada. Então, era isso. Então, ele justificava tudo com isso. Então, ele começou a me falar que ele não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para aquilo. Eu fui perceber, o cara não tinha nem dinheiro para comer. Nossa! A geladeira dele sempre vazia. E eu, no começo, eu não conseguia perceber que ele estava me aplicando um golpe. Então, a gente saía para comer, eu pagava. A gente saía para comer todo dia. Sem perceber, eu estava saindo para comer todo dia com ele. Estava pagando todo dia a comida. Ele começou a me envolver em problemas, assim, sutilmente. Começou a falar de processo. Começou a falar que estava com problema aqui, problema ali. E eu sou uma pessoa vaidosa. Acho que ele leu isso também. Que eu sou um pouco egocêntrica. Estou um pouco vaidosa. E eu acho que ele leu o que eu faria. Eu ajudaria ele. Então, eu estava trabalhando no meu escritório e ele começava a me ligar para pedir as coisas. Entendeu? A minha mãe está com problema, assim, assim, assim. O meu irmão está com problema, assim, assim. Meus amigos estão com problema aqui no Brasil, assim, assim, assim. E me passava a casa e processo. E eu fazia porque eu comecei a ligar o piloto automático. Nesse estágio eu nem estava mais percebendo o que estava acontecendo comigo. Então, era assim. Intercalava entre as demandas dele e a atenção que ele me dava. Ele ia me buscar todo dia no trabalho. E ele era muito solícito. Então, eu não conseguia falar não. Entendeu? Ele me leu muito bem. Ele sabe que eu... Eu funciono assim, pelo menos. Eu não sei o resto das pessoas. Mas eu dou para os outros o que a pessoa está me dando. Então, eu acho que na cabeça dele, se ele fizesse tudo para mim. Me buscasse todo dia. Me tratasse bem. Tratasse meu filho bem. E tudo mais. Eu ia fazer tudo para ele. Então, ele começou a se aproveitar demais de mim. Eu comecei a resolver muitos problemas para ele aqui no Brasil. E eu resolvi uns três ou quatro processos dele. Bem no comecinho, eu fiquei um pouco sensibilizada com a questão da empresa. De ter quebrado. De ter acontecido isso com ele. E eu realmente pagava. A gente saia para jantar. Eu pagava. E algumas contas de luz dele. De tanto ele insistir. Ele não me dava tempo para pensar. Ele não me dava. Ele ficava na minha cabeça. Então, eu acabei pagando alguma. Você pagou aluguel também? Não. Aluguel eu não paguei. Porque aluguel aqui em São Paulo. Especificamente nesse bairro que a gente mora é caro. E assim, eu também achava o fim da picada. Aí ele falava né. Meu aluguel. Que eu não tenho dinheiro para o aluguel. Que isso, que aquilo. Eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Aí ele queria que eu comprasse roupa para ele. Eu ia comprar roupa para o meu filho. Que meu filho precisava ir para a escola. Eu ia comprar roupa. E ele pediu para eu comprar também roupa para ele. E eu falei, não, eu não vou comprar roupa para você. Porque eu tenho que comprar um monte de roupa para o meu filho. Eu não vou comprar roupa para você. Ele começou a brigar comigo. E aí ele terminou comigo. Porque ele falou que eu era um insensível. Que ele fazia tudo para mim. E eu nunca fazia nada para ele. Não ajudava nada. Sendo que eu já tinha resolvido quatro processos para ele. Camila, com que visto que ele estava aí no Brasil? De refugiado? Então, eu não entendi isso até hoje. Eu não sei nem se ele estava, se ele usava os documentos dele aqui. Entendeu? Ele me leu. Eu já tive, por exemplo, transtorno alimentar. Sabe? Anorexia, bulimia. Eu já sofri com isso. Eu sempre me acho gorda. Apesar de que eu não sou. Eu não sou uma mulher gorda. Mas, de tempos em tempos, eu acho. Então, assim. A primeira maldade que eu percebi que ele fazia comigo. Era essa questão de peso. Eu sou muito preocupada com isso. E muito neurótica. Por eu ter tido transtorno. Eu ainda tenho. Eu fiz acompanhamento psicológico. Quanto mais eu falava para ele. Poxa, eu estou engordando. Eu acho que estou engordando um pouco. Mais ele queria sair para comer. E eram umas maldades assim. Que eu não percebia. Entendeu? Eram pequenas maldades que ele fazia. Então, se eu falasse, por exemplo. Eu estou com sono. Eu estou com muito sono hoje. Ele queria ficar conversando. Ele deixava a luz acesa. Ficava assistindo novela turca no celular do meu lado. Alto. Entendeu? E pequenas maldades assim mesmo. Com meu filho é a mesma coisa. Pequenas. Pequenas. Isso é um veneno de manipulação de mestre. Isso não é pequeno não. Isso deixa a pessoa doente. É o narciso perverso. Tem um vídeo aqui no canal. Como a psicóloga. Ela já explicou indivíduos dessa maneira aqui. Eu vou deixar linkado. Está nesse vídeo. Narciso perverso. Isso aí deixa o recipiente. No caso, a dona Camila. Doente. Isso te joga para uma cama com uma depressão profunda. Então ele sabia que isso me pegava. Eu fiquei quase um ano com ele. Eu fiquei um ano. Alguma coisa assim. Um ano e pouco. E assim. Eu me sentia. Eu nunca me senti tão feia. Eu estou perdendo cabelo até hoje. Eu estou fazendo um tratamento com minoxidil. O meu cabelo cai. Eu tinha muito cabelo. E de tanto nervoso que eu passei com ele. Estresse. E tudo que ele fez comigo. Meu cabelo está caindo até hoje. Ele começou a fazer um negócio psicológico comigo horrível. Então. Ele falava para mim. Ai todo mundo acha que eu sou mais bonito que você. As pessoas. Ai as mulheres falam que você é feia para mim. Que você. Ai ele falava para mim que eu tinha que comer mais. Que eu estava muito magra. Que eu só tinha osso. Ai que perigo isso. Que perigo. Que perigo esse tipo de gente. Gente pelo amor de Deus. Eu falei isso no último vídeo do meu ex-indiano. O penúltimo vídeo meu aqui. Isso é uma. Isso é de um perigo. De um tamanho. Porque se pega a pessoa certa. Olha aqui minhas aspas. Acaba com ela. Tá. É. Então. Então. Ele ficava fazendo essas. Pequenas maldades. Comigo. De não me deixar dormir. É. As vezes. Coisa boba assim. As vezes a gente estava no carro. Indo para algum lugar mais longe assim. Eu falava que estava com vontade de fazer xixi. Era só ele parar em algum lugar para fazer xixi. Ele não parava. Então era assim. É. Eram maldades. Eu ficava tão exausta. Eu ficava cansada. E eu não entendia porque que eu ficava tão cansada. Entendeu. Mas assim. Eu estava todo dia muito cansada. Com a cabeça cheia. Estressada. E eu não entendia porque. Eu já estava me sentindo feia. Eu achava que eu tinha a pele feia. Que eu tinha o cabelo feio. O corpo feio. Ou que eu era muito gorda. Ou que eu era muito magra. É. Aí ele começou também a atacar a minha profissão. Falou que eu nem era tão boa assim no que eu fazia. Que tinham advogados melhores. Que eu não fazia nada para ele. Que eu era uma pessoa ruim. Aí começou a atacar o jeito que eu fazia com meu filho. É. Que eu fazia tudo que meu filho queria. Isso porque eu não queria ajudá-lo financeiramente. Porque o aluguel eu não ia pagar de qualquer forma. E aí começou a me pedir dinheiro emprestado para abrir negócios. Né. Começaram a aparecer outros carros. Que hoje eu acho que os outros carros eram outras mulheres que davam para ele. Que emprestavam para ele. Às vezes ele aparecia com dinheiro sim. Ele aparecia com notas de 100. E eu falava. Mas você não falou que estava sem dinheiro? Ah não. Isso daqui foi o que meu sócio me deu. Só que eu tenho certeza que era mulher. É. E aí dessa primeira vez que a gente terminou. Que ele falou para mim que o negócio das roupas e tal. Então ele terminou comigo. Arranjou uma outra menina. Já colocou a menina dentro da casa dele. Isso a primeira vez. Já colocou a menina dentro da casa dele. Era uma menina nova também da minha idade. E começou a fazer o mesmo processo que fez comigo. Só que na época eu estava muito apaixonada. Eu fiquei atrás dele. Eu fui atrás dele. Eu pedi para conversar. Eu falei. Não. Espera aí. Vamos conversar. É. O meu filho estava precisando de roupa também. Eu não posso ficar fazendo tudo também. Eu não sou rica. Milionária. Eu não posso ficar comprando coisa para você. Bancando você. Você tem que se ajudar. Você tem que trabalhar. É. Não. Porque o restaurante está ruim. E nessa época ele já falou que estava querendo sair da sociedade que nunca existiu. Aí a gente acabou voltando. Só que ele estava ficando comigo. Ele voltou comigo. E estava. E continuava com ela. E um dia eu descobri. Contei para ela. Só que ele já tinha feito a lavagem cerebral nela também. Então ela não acreditou em mim. Ela achou no fim eu sair como louca. Como recalcada. Como invejosa. Mesmo mostrando o print para ela. Camila. Turquete. Rabibete. Libanete. Não há Cristo. Não há Malmé. Você fala. Não vai adiantar. Você que é recalcada. Você que é amagurada. Porque essa menina é louca. Ela é recalcada. E tal. Depois dessa primeira vez que a gente voltou. Ele começou a revelar o demônio que ele era. Porque ele viu que eu me rebaixei. Que eu fui atrás dele e tal. E aí ele começou a agir comigo. Do jeito que ele era ruim. Né. Então começou a aparecer muita mulher. As meninas me adicionavam. No Facebook. No Instagram. Para conversar comigo. Porque viam que eu namorava com ele. A gente tinha foto junto. Eu era a vítima principal. E as outras eu não sei. Eu acho que elas tinham uma relação de mandar dinheiro para ele. Como não era muito fácil. Ele pegar dinheiro de mim. Porque não era. Eu nunca emprestei dinheiro para ele. Eu emprestei uma vez. 200 reais. Só que ele nunca me devolveu. E depois disso também nunca mais emprestei. Como não era muito fácil. Então eu acho que ele conseguiu o que ele queria de mim. Que era. Porque é bem ou mal. Ficar comigo. Andar comigo por aí. Passava confiança para as pessoas. Porque ele tinha uma mulher. E uma advogada também. O tempo que ele quisesse. E com as outras. Eu acho que era mais assim. Pegar dinheiro. E porque mandavam dinheiro para ele. Enfim. Ele não ganhava dinheiro. Porque ele não ia trabalhar. E o restaurante não era dele. Ele era empregado nesse restaurante. E o chefe dele me ligava para saber o que tinha acontecido. Porque ele ficava dias sem aparecer lá. E aí um dia eu acho que o chefe já estava assim. De saco cheio. Me ligou e desabafou comigo. O chefe dele era árabe também. Ele trabalhava num restaurante árabe. E o chefe dele desabafou comigo. Falou. Olha aqui. O. Seu namorado. Ele não vem aqui faz dias. Eu falei. Ué. Mas ele. Fala para mim que vai trabalhar todo dia. Não está vindo. Ele não está vindo. Ele não vem. Ele fica aqui Camila. Ele só fala com mulher o dia todo. Tá. Ele fica o dia todo conversando com mulher. Ele sai daqui para encontrar a mulher. Aí eu fiquei boba. Eu falei. Ué. Mas ele namora comigo. Ele falou. Ele nunca namorou com você. Ele falou. Para mim. Ele nunca namorou com você Camila. Ele nunca namora. Ele namora você em um monte. Ele fica. Ele quer mulher para sustentar ele. O cara falou. Ele quer mulher para sustentar ele. Para pagar as contas dele. Para pagar aluguel dele. Você acha. Ele vem aqui. Fica duas horas. Vai embora. Fala para você que está trabalhando. Ele está por aí. Aí eu não sabia o que eu fazia. Eu nunca falei isso para ele. Aí eu comecei a usar a minha cabeça. Eu falei. Olha Camila. Você precisa. Se situar. Advogada. E o pior é que a gente está acostumado a lidar com gente. Então é. É difícil. Alguém me contar uma história que é mentira. E eu acreditar. Porque eu já estou acostumada. A gente tem que ler as pessoas também. Na minha profissão. Mas eu estava apaixonada. Eu nem. Aí o que é que eu fiz. Eu. Eu comecei a testar ele. Eu falei. Eu preciso saber o que é que está acontecendo. E isso a gente ficou mais uns meses enrolar. Até chegar um ano. Um ano e pouco. A gente ficou enrolado. Ele me enrolando. E me traia. E numa outra oportunidade. Ele ficou com uma outra menina. Colocou a menina também para dentro da casa dele. Ele expunha todo mundo. Mas você sabia que ele estava te chifrando? Então. Eu sabia. No meu. No meu inconsciente. Eu sabia. Mas no meu consciente. Queria acreditar que não. Porque o libanista. O chefe dele. O sócio dele. Falou para você. Querida. É. Então. Mas eu achava que não. Aí a minha cabeça foi criando os mecanismos. Eu. Depois dessa ligação. Eu falei. Não. Esse cara. Eu acho que ele está dando em cima de mim. Aham. Ele quer que eu termine com ele. Para eu. Quer que eu termine com o meu namorado. Para eu ficar com ele. Está dando em cima de mim. Ele é muito safado. Você é uma típica vítima de gaslighting. De abuso mesmo. Abuso psicológico. Você vai ganhar um milhão de desculpas. Para justificar o abusador. O agressor. Eu me senti injusta. Eu me senti uma pessoa horrível. Eu falava. Meu. Coitado do cara. Sabe. O cara está aqui. No Brasil. Não tem nada. Eu estou fazendo isso com ele. Então toda vez que ele terminava comigo. Eu ficava me sentindo muito mal. Você é um caso clássico. Deixa eu te parar aqui. Porque nessa altura. Quem chegou até aqui com a gente. É o seguinte. Eu vou falar com vocês. Eu vou ser completamente verdadeira. Quando eu comecei a fazer isso aqui. Essas entrevistas. Antes delas. Quando eu conversava só por texto. Eu não via a cara delas. Eu não ouvia o timbre da voz delas. Não sabia quem que essas meninas eram. Tá. E eu julgava. Eu falava. Gente. Como pode me cair nisso. Uma médica aqui. Uma advogada ali. Política. Uma deputada estadual. Camila. Segura aí. É. É uma deputada nossa aí. Coisa e tal. Gente. Eu falei. Não é possível. Que mulherada louca. E eu realmente. Eu julgava. Tá. Eu sou uma pessoa que gosto muito. De dar um meia culpa. Que eu acho que faz bem para a saúde. E é digno né. Quando eu comecei a entrevistá-las. A fazer isso aqui. Por câmera. E ver quem é. E eu vi o padrão. Nas mensagens. O padrão. Nos comportamentos. Desde a menina. Que mal sabia o português. Até a deputada estadual. Aí eu falei. Peraí gente. Elas tem todas uma coisa em comum. São pessoas que precisam de ajuda. E esses algozes. Essas pessoas que são extremas. Igual ela falou. São sociopatas né. Tem um. Um grau. Eu não sou psicóloga. Eu já chamei aqui para entender. Igual a psicóloga falou. Eles tem níveis né. De sociopatia. Um. Dois. Três. Quatro. Até aquele que chega. Igual o maníaco do parque. Que mata né. Que aí é outra coisa. Não sabemos também qual que é o caso. Não. Não quero nem me aprofundar demais não. Então continua minha linda. E aí. Depois de um período assim. Que ele via que eu não ia fazer nada para ele. Que eu acho que ele via que eu. Eu era uma vítima até certo ponto. Eu não seria uma vítima como ele estava acostumado. Ele começou a largar a mão. Então ele começou a me maltratar mesmo. E as traições dele começaram a ficar cada vez mais evidentes. Só que eu estava me sentindo muito mal. Porque eu achava que a culpa era minha. Eu achava que eu era culpada. Por ele estar fazendo aquilo. E ele falava. Eu faço isso porque. Aí. Nesse ponto aí. Já depois de. Alguns meses. Que ele via que ele não ia tirar nada de mim. Ele já começava a justificar com isso. Então ele falava. Ah. Você não faz nada para mim. É. Você é assim. Você é uma pessoa difícil. Por isso que eu traio você. Por isso que eu falo com outras mulheres. Por isso. E começava a justificar. E conhecer uma outra menina. Colocou a menina também para dentro da casa dele. Então depois de um mês que ele estava com essa menina. Que ele. Colocou a menina. Para morar com ele praticamente. Ele deu um pé nessa menina e voltou comigo. É. Achando que ele voltou comigo. Porque eu sou melhor que a menina. Porque eu sou mais bonita. Porque eu sou mais legal. Porque eu sou mais inteligente. Então ele falava para mim. Ah. A menina. Vinha aqui. Brilhava a minha casa. E eu olhava. E eu falei. Mas eu não vou. Limpar a sua casa. Eu não vou limpar a sua casa. Eu não vou ficar. Cortando o seu cabelo. Fazendo massagem. Você não vou fazer isso. Ah. Porque ela fazia. Porque eu acho que é melhor eu voltar com ela. Então. Camila. Pera aí. Você hoje. Hoje. Você bem casada. Casada. E tocando a sua vida. Você para e pensa. Que que eu fiz. Como é. Quem que era aquela mulher. Que que foi aquilo. É claro que eu penso. Eu penso toda hora. Eu. Mas eu também não fico me culpando. Eu não entro nessa de me culpar. Porque eu sei que às vezes a gente está. Fragilizado. E essas pessoas fazem uma leitura da gente. Acabam. Dando o que a gente quer. Eu não me culpo. Eu. Eu levei como aprendizado. Não. Mais como um espanto mesmo. Porque você parece ser uma pessoa que sabe o que quer. Você me deixa cair. Uma advogada criminal. Agora pensa na ironia do destino. Na ironia do fato. Você me cair nas mãos de um criminoso. Né. É. Ficava me garantindo assim. Eu me achava muito boa. Na verdade. Eu sou meio egocêntrica. Eu falava. Não. Isso nunca vai acontecer comigo. E aí eu fui caindo. 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 E eu me sentia cada vez mais triste. Eu falei. Meu Deus. Ele é um psicopata. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Aí eu comecei a correr e tentei me blindar de todas as formas. Então a primeira coisa foi pegar um dinheiro que eu tinha e eu coloquei na conta do meu irmão. Eu conversei com meu irmão. Não expliquei o motivo. Eu peguei esse dinheiro. Porque até esse ponto eu não sabia até que ponto ele tinha minha documentação. Então comecei a fechar minhas coisas. Rever documentação. Saí de alguns processos. E foi um processo bem doloroso né. Porque eu tinha que desconstruir o que eu tinha construído dele. E ele tentou. Por muitas vezes ele tentou me deixar mal e falou coisas muito pesadas pra mim. Mas eu já tava nesse processo de desapego. Inclusive de blindar minhas coisas. E no final a cereja do bolo foi quando ele tentou me aplicar o golpe final. Que foi me pedir uma quantidade X de dinheiro pra abrir um negócio. E eu falei que eu não daria. Então ele falou. Ah eu vou terminar com você então. Porque você é uma burra idiota. Você não faz nada pra mim. Eu devia ter ficado com a outra menina lá. Que fazia tudo. Com as outras mulheres. E não sei o que. Aí eu falei. Tá bom. Aí ele terminou comigo. Ficou por isso mesmo. Esse homem fica atrás de mim até hoje. Ele fica atrás de mim. Ele me liga de tempos em tempos. Como se nada tivesse acontecido. Já ameaçou minha família. Já me ameaçou. Ameaçou até meu marido que ele nunca viu na vida. Você não acha bom fazer um BO desse cara não? Então. Uma época que tava mais. Que as ameaças estavam mais intensas. E que ele tava mais na minha cola. Eu achei bom. Até conversei com a minha família. Mas eu queria deixar também. Um recado que pelo menos aconteceu comigo. A gente se envolve com gente assim. A gente acha que a gente nunca mais vai ser amada. Que a gente nunca mais vai conseguir ninguém. Que goste da gente assim. Porque eles dispensam uma atenção pra você. Que é sobrenatural. Como eu falei. Se for o caso de você se relacionar com um narcisista. A pessoa não tem sentimento. Então a pessoa reproduz sentimentos. Ela copia as reações que a gente tem. E isso era muito nítido nele. Então. Coisas assim. Desnecessárias. Que ninguém faria. E o que eu queria dizer. Que eu falei que ia dar um recado. É que. A gente sempre vai conseguir alguém melhor. Isso daí. É atraso de vida. Manter um relacionamento assim. Ah. Mas a pessoa dá atenção. A pessoa dá atenção. A partir do momento que ela tem interesse. Depois ela vai te descartar. Como se você fosse um lixo. Entendeu. E assim. Eu posso falar por mim. Eu me livrei desse relacionamento. E. Hoje eu sou casada com uma pessoa maravilhosa. É muito melhor que esse cara. E o meu marido. Ele é uma pessoa normal. E ele faz tudo pra mim. Ele é um amor comigo. A gente sempre vai arranjar algo melhor. O seu marido é brasileiro? É. Brasileiro. Eu não quero mais nada com gente de outros lugares não. Ele é maravilhoso. E assim. Você vai achar outra pessoa. Entendeu. E não pode se enganar com essa falsidade dele. Eu vou te perguntar uma última coisa que eu não te perguntei. Tem chance de você voltar com esse cara? Nem pensar. Vai ter. Uma última coisa que eu esqueci de falar. É que ele era casado no Líbano. E ele tinha um filho também. No Líbano. E nem aí pra criança. Nem aí pra mulher. A mulher ligava pra ele. E é isso gente. É complicado. Gente. Aproveitando. Pegando o gancho aqui. Toma cuidado com o pessoal que tá aí no Brasil. Obviamente. Como eu falei lá no começo. Não são todos. Isso aqui. A gente não tá identificando um problema geral. Mas existe sim um grande número de estrangeiros no Brasil. Principalmente homens do Oriente Médio. Que estão aí. Com famílias aqui no Líbano. Turquia. Iraque. Coisas e tais. Egito. Marrocos. Estão aí. No Brasil. Pra. Se casar pelo visto. Pra mandar dinheiro. Que não é nem o caso desse louco né. Que nem dinheiro pra casa. Ele parece que mandava. Pra mandar dinheiro pra esposa. E os três filhos que ficaram aqui no Líbano. Tá. No Iraque. Na Somália. E coisas e tais. Então vocês tomem bastante cuidado. Porque vocês acham que estão em um relacionamento. Que acharam até o amor da vida de vocês. Vocês tem planos. Vocês estão lá escolhendo o vestido de noiva. Né. Que tem até um caso desse outro dia aí. Tá tudo certinho. Ops. É casado. Aí o que que ele vai fazer. Ele vai te oferecer. Ser a segunda esposa. Porque aqui no Oriente Médio. Exceto Turquia. Mas aqui no Oriente Médio. Você pode ser a segunda esposa pela lei. O que que ele vai fazer. Ele vai te oferecer. A posição de segunda esposa. Mas não sei o que que eu faço. Muitas aceitam. Né gente. Nós temos casos aqui. Brasileiras. Criadas no Brasil. Elas aceitam ser a segunda esposa. Em poligamia. De um árabe. Porque já estão envolvidas ali. Dois, três anos. No relacionamento. A menina fica assim. O que saber. No que vai. No que vai. Ela em casa. E a segunda esposa. Mora lá no Marrocos. Como segunda esposa. Bom. É um negócio que não daria para mim. Mas até que. Não é uma coisa interessante. Nem na prática. Se a segunda esposa. Todo mundo sabe. Que a primeira esposa. Que a Amanda Chuva. Ela que a chefe. Né. Ela que dá o. A coordenada ali. O apito do samba. É da primeira esposa. Então não é nenhuma composição. Interessante de estar nela. Se você também tiver. Uma história para contar. Se você é uma profissional. Um profissional aqui. Aliás. Deixa eu dar uma chamada. Nos rapazes. Pessoal. Rapazes. O pessoal está cobrando. Muito homem. No canal. Eu preciso conversar com vocês. Quem que quer conversar comigo. Que está aqui no Oriente Médio. Brasileiro. No Oriente Médio. Entre em contato comigo. Tá. Então eu estou aguardando. Ouvir dos rapazes. Também. Não necessariamente. Casados. Com turcas. Ou árabes. Mas se você está aqui. A trabalho. E quer dar um alô. Para gente. Falar como é que você vive aí. Como é a experiência de um brasileiro. No Oriente Médio. Trabalhando. De repente. Provavelmente é o seu caso. Entre em contato comigo. Que eu estou esperando. Tchau minha querida. Dá um tchau para o pessoal aí. Tchau pessoal. Tchau Dani. Obrigada. Por você. Deixar eu contar a minha história aqui. Espero que ajude. Bastante gente. Vai ajudar sim. Tá. Então tá aí. No mais gerais. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau gente. Tchau. Tchau. Tchau tchau. Obrigado.